Lá em 1995, eu achava que o melhor FIFA da história era o FIFA 95. Tinha um brasileirão completasso, cara, com a América do Rio e até a ferroviária. A gameplay era divertidíssima, lembrava aquele joguinho Gulliver, lembra que você apertava a perninha do jogador e ele mexia ela assim, sendo facinho de jogar e recheadaço de voleio e bicicleta. E toda vez que você ligava o jogo, ele te dava um oi assim. O meu eu de 4 anos não conseguia imaginar nenhuma experiência que pudesse superar aquela. Principalmente enquanto eu tava jogando ali um clássico Brasil-Argentina contra o meu pai. Nada mais importava, cara. Era só ele, eu e o meu Mega Drive que existíamos no mundo. É uma das memórias da minha vida que eu mais tenho carinho. Ainda mais quando eu conseguia fazer um gol nele, né? Afinal de contas, era uma criancinha, meu pai já era um adulto. E quando eu conseguia fazer o gol nele, era uma loucura. E eu saía apertando todos os botões de comemoração que tinha no jogo, que nem louco. Mas o tempo passou, galera. O tempo passou. E o que aconteceu? Os meus pais se divorciaram. E aí eu e a minha irmãzinha fomos morar só com a minha mãe. O Mega Drive ficou na nossa casa e as jogatinas com o meu pai pararam completamente. Mas as minhas sozinho, não. Tanto que em 2001, o que o meu pai me deu? FIFA 2001 pra PC. Eu lembro como se fosse hoje o dia que ele me deu aquela caixona gigante do FIFA 2001. E a gente tava num shopping ou alguma sessão de eletrônicos de algum mercado, alguma coisa assim. E tinha aquela caixona lá. E eu fiquei, pai, me dá, pai, me dá. E ele me deu aquela caixona. E quando eu cheguei em casa e instalei o jogo, que evolução absurda. Sair do FIFA 95 direto pro 2001 foi um salto enorme pra minha cabecinha de pirrada. Os gráficos agora eram em 3D e os jogadores não eram mais todos iguais. Tinha até alguns com nomes reais, cara. E até os que não tinham nome real, você conseguia decifrar ali, por exemplo, que o R. Moreira era claramente o Ronaldo Fenômeno, né? Aquela carequinha é inconfudível. A gameplay agora era bem mais rápida e você dependia demais ali dos seus reflexos na hora da marcação. E já no ataque, o que reinava era a criatividade. Você tinha que fazer uma troca de passes bem rápida e você ainda tinha várias opções na hora dos dribles. Dava pra dar aquela pedalada maravilhosa e até um botão pra você dar uma carretilha marota. Tudo isso pra te levar pro grande momento do futebol. As comemorações também eram sensacionais. Olha só esses replays, cara. Vai me dizer que não é igualzinho o que a gente via na telinha da Globo. Meu, claro que é. O jogo tinha até o troféu oficial da Copa do Mundo. Na minha cabeça era óbvio que a gente tinha chegado no auge dos jogos eletrônicos. Nada ia conseguir superar FIFA 2001 do PC. E também, nada nunca ia conseguir superar nem a abertura do jogo. E eu continuei jogando FIFA 2001 por vários anos. Naquela época a gente não tinha essa facilidade toda de ter um jogo novo todo ano. Não, você ficava com um e você jogava por vários anos. Só que certo dia, passeando aqui pelo camelódromo de Joinville, eu me deparo com nada mais, nada menos que essa capa. E na hora me veio na cabeça o quê? E essa conexão foi o necessário pra me convencer que eu precisava jogar o FIFA 2004. Não tinha como eu não jogar esse jogo. Aí eu cheguei em casa, empolgadaço. Peguei o CD, coloquei lá no disk tray do PC, botei ele pra dentro, bonitinho. Fui lá, apertei o botãozinho de instalação, colei a cara na tela, ficando olhando ali a barrinha andar milímetro a milímetro. E aí, peguei o meu mouse e cliquei pra dar play no jogo. EA Sports. It's in the game. Ele não rodava no meu PC. Meu PC era fraco. Eu tentei, eu tentei uma, eu tentei duas. Eu tentei milhares de vezes e nada. Nunca rodou esse jogo no meu PC. Eu meio que dei uma abandonada da franquia FIFA. O meu PC já não conseguia rodar os jogos mais recentes. E eu tinha um Play 1 ali, em que eu ficava jogando o In Eleven em 2002, que era muito melhor que os Fifas do Play 1, né? Convenhamos. E isso perdurou por muitos anos. Eu continuei ali só nos consoles. Depois eu consegui pegar ali um PlayStation 2. E aí eu fui jogando o In Eleven 10, né? Aquele cusico na capa maravilhoso. Depois fui ali pro PS6, né? Joguei o PS5 antes, tá? Todo aquele negócio que a gente sabe ali da geração do Play 2, que não tinha muito espaço pro FIFA. Eu até cheguei a jogar um pouco do FIFA 2009, que eu sei que muita gente vai comentar aí embaixo. Só que ele não me pegou tanto assim, eu vou ser sincero. Apesar dele ter um modo carreira maravilhoso, eu diria até que é o melhor modo carreira da história dos jogos. A gameplay não me descia, o PS estava muito melhor nessa época, era uma diferença absurda. E mesmo esse modo carreira sendo muito completo ali, cheio de opções que faziam ali realmente, cada vez que você jogasse a carreira, ela ser uma carreira diferente. Eu continuei ali no meu PS6 da vida, no meu Bombapete, no meu Brazucas. E praticamente esqueci os Fifas por muitos e muitos anos. Até que um dia, um amigo meu, muito querido, me convidou pra ir na casa dele, pra testar o novo Xbox 360 que ele tinha ganhado. E qual foi o jogo que ele colocou pra gente jogar logo de primeira? É isso aí, mano. Foi uma revolução ver aquilo lá. Meu Deus, como que o Fifa me amou tanto, cara? Os estádios eram perfeitos. Parecia que eu estava vendo realmente ali uma partida da Copa do Mundo. A gameplay também tinha dado uma melhorada absurda. O jogo estava muito mais realista, cheio de drives diferentes ali, que você podia fazer facilmente ali, com o analógico direito e apertando aquele outro botão, né? Sem contar toda a experiência de Copa do Mundo e imersão que a EA conseguiu colocar no Fifa 10 ali da Copa do Mundo de 2010. Realmente não tem outro jeito de definir esse jogo, como você estar realmente jogando as partidas que passavam na TV. Só faltava o Galvão Bueno aparecer ali de repente. Porra! E aí eu fiquei fissurado, né, mano? Só que teve um pequeno problema. Esse Fifa 10 da Copa do Mundo só saiu para o Play 3 e para o Xbox 360. Não tinha para o PC. E nessa época, apesar de eu já ter um PC que rodaria, sim, esse jogo, eu não tinha como jogar. Porque não tinha a versão para o PC. Só que eu fiquei ligado, né, mano? Eu fiquei ali, ligadinho, que eu sabia. Pô, o Fifa melhorou bastante, o próximo eu quero jogar, hein? Então eu fiquei antenado e como eu já era um adultinho nessa época, né? Já tinha me formado ali do colegial. Então eu fiquei atento e eu poderia ter tudo o que eu quisesse, né? Bastava eu querer. E é por isso que logo depois eu consegui o quê? O emprego. O emprego. Eu fui trabalhar. Mas, ó, às vezes parece que o mundo conspira a nosso favor, né? Porque eu trabalhava numa empresa pequenininha, em que era eu, meu chefe e mais outros dois funcionários. E o quê que o meu chefe fazia todo final de expediente? Ligava o Fifa 11. Mano, absurdo isso, absurdo isso. E eu ficava ali todo dia. Acabava o expediente, eu tinha um tempinho ali antes de ir para a faculdade. E eu ficava ali assistindo o meu chefe jogar online ali, o Fifa 11, no teclado, tá? Sim, ele jogava no teclado. E ele era bom, tá? Ele jogava bem no teclado, hein? E depois de um certo tempo que eu fiz, eu fiquei muito empolgado. Então eu peguei um controle que eu tinha em casa, que servia no PC, levei para o trabalho e todo fim de expediente, a gente ficava jogando ali algumas partidinhas. Eu contra o meu chefe, cara. Foi um bagulho muito legal e que realmente fez o meu espírito, de novo, ficar ali com muita vontade de jogar Fifa. Só que apesar do Fifa 11 ser, sim, excelente, ter uma gameplay muito boa, tal, eu aproveitei pouco dele porque essa época que eu falei aí já era na finaleira ali do Fifa 11. O Fifa 12 já estava prestes a sair. E assim que ele saiu, foi paixão à primeira vista, cara. Além dele ter melhorado ainda mais a gameplay, que já estava ótima ali no Fifa 11, foi a minha primeira experiência com o Ultimate Team. E nessa época o foco do Ultimate Team era realmente em te fazer ali conhecer outros jogadores, em montar times diferentes, em fazer você, óbvio, abrir os pacotinhos ali, mas a experiência que ele mais prezava é aquela de um álbum de figurinhas ao invés do que a gente tem hoje em dia. Já tinha os Fifa Points, óbvio, mas o sistema era muito menos predatório. As cartinhas especiais eram muito raras, era muito difícil de você tirar uma, e elas não mudavam tanto assim o jogo, não eram tão melhores que as outras cartinhas. O foco na competição também era praticamente zero, não tinha nem modo temporadas para você ficar ligado, só tinha realmente mais um modo amistoso. Então o foco era mais nisso, em você criar times diferentes e testar esse time diferentes aí contra as pessoas no mundo inteiro. Essa sem dúvida foi a época que eu mais me diverti com a franquia FIFA, além do jogo ser muito bom, foi também a época que eu comecei esse canal aqui que você tá vendo. Foi lá no FIFA 12, faz tempo pra caramba, né? Depois a gente teve o FIFA 13, que é bem legal sim, mas eu acho ele muito parecido com o FIFA 12, as modificações não são tão grandes. E logo depois do 13, aí sim a gente teve uma promessa de revolução, que foi o FIFA 14 na nova geração. E a EA veio com tudo, com o marketing do FIFA 14 na nova geração, prometendo fundos imundos ali, realmente eles queriam mostrar pra você que esse FIFA 14 seria uma revolução absurda, que você nunca mais iria olhar pros jogos antigos, porque o FIFA 14 ia acabar com todos eles. e toda essa revolução absurda aconteceu? Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. Apesar de ter a mudança de engine ali pra Ignite, que fez com que os gráficos ficassem mais bonitos, que a física da bola e dos jogadores ficasse mais realista, e finalmente o jogo ali mostrou que o modo que mais importava pra eles era sim o Ultimate Team. No resto, eu vou te dizer que era mais do mesmo, era mais um FIFA 12 tunadaço. Porque a gameplay era boa, mas não teve toda essa revolução, não, cara, muita gente considera ela a melhor da franquia, mas ela ainda é muito derivada, ela ainda vem ali, pega muito da base do FIFA 12. Ela melhorou, com certeza, mas eu não sei, eu não acho um jogo tão revolucionário quanto eles estavam tentando vender. Então, eu fico ali um jogaço incrível, mas eu não sei, eu não colocaria nesse patamar de melhor da história, não. E a partir daí, eu acho que a maioria de vocês já conhece a história, a EA dominou o mercado ali com o FIFA 14, né, a Konami praticamente morreu nessa época, então a EA meio que se acomodou. O FIFA 15, FIFA 16, 17, 18, apresentaram mudanças que eu considero significativas o suficiente pra ficar listando aqui pra vocês. Eu estaria só falando um monte de besteira. Na verdade, eu até diria que a qualidade dos jogos foi, ó, caindo, 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 até chegar nisso que a gente tem hoje em dia, né. There, our goal was to make a F.C. 24 really the most immersive and realistic title we've ever launched. Mas tá, depois de todo esse blá-blá-blá que eu fiz aqui, qual é o melhor FIFA da história? Eu não sei, cara, eu não sei Se você me perguntar isso agora, nesse momento em que eu tô gravando esse vídeo E no momento em que eu escrevi esse roteiro Eu vou dizer pra vocês que talvez seja o 95 Porque quando eu relembrei essas memórias ali de jogar com meu pai e tal São coisas muito queridas na minha vida, cara Esse jogo realmente traz esse sentimento muito bom pra mim Então pode ser ele Mas aí se você me vier perguntar qual FIFA tem a gameplay mais legal Que mais revolucionou a gameplay da franquia Eu vou te dizer que é o 12, que é o meu favorito nesse tipo de coisa, sabe? E agora, se você perguntar também qual é o melhor modo carreira Eu vou te falar que é o 2009, que tem aquele modo carreira fenomenal Então assim, cara, FIFA é uma franquia tão gigante, tão longa e tão variada E eu não acredito que exista uma resposta concreta e definitiva pra qual o melhor FIFA da história Vai depender muito de que aspecto do jogo você tá querendo falar E vai depender principalmente de com quem você está falando De quem você é e quais foram as suas experiências com a franquia, cara Então é isso, mano Esse vídeo aqui é pra falar pra você aproveitar, relembrar E aí ter aí bons momentos com essa franquia Que a gente gosta tanto, apesar dela não gostar da gente, né? Como a gente tem visto hoje em dia, cara Então aproveita essas memórias que você tem Aproveita as experiências que você teve Porque a gente sabe que... Daqui pra frente, a única experiência que você vai ter ao jogar a franquia É a experiência de... Cassino! É, eu tinha que terminar com isso porque é só isso que eu sei falar ultimamente, né, galera? Mas é isso aí, deixa aí nos comentários qual o seu FIFA favorito e por quê Me conta aí uma historinha, uma experiência pessoal que você teve com essa franquia Que a gente tanto ama, beleza? No mais é isso aí Se você gostou desse vídeo, quer ver mais vídeos assim Faz igual a galera que tá passando aí na tela Vira membro aqui do canal Ajuda demais a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo E se você virar membro aí a partir dos amiguinhos aqui, tá? Que é a categoria a partir de 5 reais por mês Você também tem acesso ao meu modo carreira lá no FIFA 13 E aos próximos modos carreiras, masterligas e quem sabe lixos ao luxo Que virão aí para os membros do canal, beleza? No mais é isso aí, tá? Acompanhe aqui os outros vídeos do canal Tem dois vídeos aqui do meu lado passando para você ver Vira padrinho também se você quiser No padrinho é a mesma coisa aqui dos membros do YouTube Então vira lá onde for melhor para você E no mais é isso aí Eu vou ficando por aqui Segue meu TikTok Segue meu Instagram Está aí embaixo na descrição É isso aí Um abraço para todo mundo Tchau 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 Tchau